Opa, e aí, tudo bom? Que satisfação te ver aqui de novo. Opa, e aí, tudo bom? Que satisfação te ver aqui de novo, cara. Nossa, você já apareceu assim do nada, né? E aí, gente, tudo bom? Eu me chamo Gustavo Sena e hoje nós estamos aqui para mais um react. Um momento. Gente, acabaram de me entregar esse papel aqui, ó. Bora ver aqui. Não acredito. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Não estou entendendo nada, né? Não. Gente, é hoje que vocês vão ter a oportunidade de escolher mais um vídeo meu. Hoje não, na verdade. A partir de hoje. A partir de hoje, gente, e alguns vídeos que eu vou ter mais na frente, eu vou colocar palavras nesses vídeos. A pessoa que for vendo os vídeos vai pegando as palavras e organizando aquela que me der no final de tudo a frase montadinha, certinha, e eu leio e dizer, tá correto, Fio? Parabéns que tu é o cara, tu é o chefe. Eu te disse que tu é o chefe, velho. Tu é o chefe. Meu irmão, você que monta a frase inteira e tiver tudo certo, você, você mesmo, eu vou ligar para você e você vai ter direito a decidir a um vídeo entendinho, como você quer. Se ainda não aparecer aqui no canal, eu vou ligar para você, eu vou estar gravando. Gente, então, é a partir de hoje que começam as frases, eu vou deixar uma logo aqui, entendeu? Então, presta atenção nesse vídeo. Como eu vou ser fofinho com vocês, eu vou deixar mais fácil. A frase de hoje está montada, mas a partir dos próximos vídeos vai estar tudo embaralhado, as palavras, entendeu? E quando chegar no final do vídeo, final de tudo, eu vou pedir para vocês a frase, vocês vão ter que me entregar. E se você for a primeira pessoa a me entregar essa frase, vai aparecer no canal e vai ter direito a escolher um vídeo como quiser. E diz se você não vai ter um dia de princesa ou um dia de princesa. Fala, não me diga. Então é isso, gente. Então eu vou mais prestar atenção em cada um dos vídeos que vai vir aqui no canal, que cada um vai ter uma palavra ou duas palavras para você poder descobrir a frase. Gente, hoje eu vim aqui junto com vocês para reagir a mais um vídeo de K-pop do BTS, porque o povinho que gosta de BTS, minha gente, eu, minha povo, minha pova. Gente, vocês amam o BTS, né, cara? Mas também, uma produção dessa, quem é que não iria amar? Eu tô vendo aqui só a miniatura, gente. Você já me deixou lindo. Gente, é muita edição, muito trabalhoso. Então, marra, eu gosto de coisa assim, bem trabalhada, né? Uma cor bem bonitinha, bem fitinha. É uma coisinha bem... Deixe seu like, que é muito importante para divulgar esse vídeo, beleza? E se inscreve e ativa o sino da notificação para você não perder mais nenhum vídeo do canal e participar disso daqui, tá bom? Então ativa o sino da notificação para você ser uma das primeiras pessoas. Eu quero ver a sua ideia. Comenta aí o que você tá achando do vídeo, o que você achou da minha ideia desse projetozinho secreto. Tá bom? E envia esse vídeo para um amigo seu e, já sei, faz uma aposta com seu amigo para ver quem vai descobrir a frase primeiro. Gostei da ideia. E bora para o vídeo! Mentira que é esse áudio! Gente, eu já tinha ouvido esse áudio, então vamos saber que era dessa música! Gente, eu vou... Cara, esse sonzinho... Foi isso, caro! A ART! Ah tá, o nome do vídeo não é idol, é idol! É idol ou idol? E aviãozinho mais bonitinho! Na baixa-cabeça! Ai, Jesus amado! Menino... Gente, eu achei que o menino ia caderno a turbina do avião. Rapaz, sabe água? É água com açúcar. Aquele ali é um novo... Aquele ali é um novo... Aquele ali é um novo... O que é isso? Carambolo? Botaram fogo no carambolo... Não, ah, tá, entendi. Isso é um carambolo que é... Primo do Pikachu. Não tá entendendo? Agora eles estão no mar, uma hora estão no céu, vendo o avião. A artista... Eles estão desenhando artista. Gente, esse passo é muito salvo. Eu já tinha visto esse passo e esse áudio. Só que eu não sabia que era dessa música. Eu tô passada, chocada. Ai, vamos continuar vendo. O que é isso? Conta a cabeça. Mais cabeça. O que foi acontecer? Será que eu tô dando a minha cabeça? É, não. Gente, isso é muito incrível. O olhar desse menino. A gente não sabe se ele tá querendo encantar alguém. A gente não sabe se ele tá com fome. Eu usei esse olhar quando eu tô com fome, né? Eu vejo lá que ele é boa. Comenta aí embaixo. Você usa esse olhar pra quê? Não vai me fazer vergonha. Diga que é pra comida também. Não me deixa parecendo retardado. Gente, esse bonequinho tem um boneco bem aqui perto de casa. Ele faz essa mesma coisa. Só que ele é mais gordinho, entendeu? Sem preconceito nenhum, gente. Ele é gordinho, mas ele é fofinho. Muito bem. Eu passo lá na frente, gente. Eu fico vendo o bonequinho. Eu já tive vontade de chegar lá perto do bonequinho. O bonequinho fica assim. Na vontade de ficar... Ah, eu não sei tocar. O que é isso? Eita, que outro rão tá dentro de mim. A lama no céu? É o quê? Coelho... Olha! Eu não tô entendendo mais nada. Já sei. O coelho é o bruxo. O coelho é um bruxo ou é o Papai Noel? Porque sempre nos desenhos animados que eu vejo que passam na fila da lua, é o Papai Noel ou é uma bruxa? Carro de som passando aqui na frente da minha casa, a gente deixa o som lá. Acho que quebraram até o bicho do volume. De tentar aumentar. O tubarão é o megalandó, menina. Vou tentar reproduzir esse passo, gente, agora. Então fique com essa macroprodução. Proprodução. Tô vendo que o meu português é um português misturado com corelando. Proprodução. Tô vendo que o meu português é um português misturado com corelando. Tô vendo que o meu português é um português misturado com corelando. Tô vendo que o meu português misturado com corelando. Aquele é o que é um tigre. Olha a alceã pintada, gente. Como é que esse povo não tem medo, hein? Tô vendo que engraçadinho. Se fosse eu aí, até hoje eu tava correndo. Ou... Ok. Não entendi nada. Mas eu gostei. Gente, isso cansa muito. Só esse passeio que faz a... Eu não sei nem pra onde é que tá aí na minha mão. Não sei pra onde é que tá aí na minha cabeça. Não sei pra onde é que tá aí na minha mão. Ai, gente, eu quero uma festa agora sim. Ai, esse passeio eu gosto. Agora eu vou fazer a dancinha das cadeiras. Sem palavras. Sem palavras. Gente, acho que esse foi o react que eu mais gastei na energia até agora. Gente, pelo amor de... Isso não é um passe, meu filho. Quem criou esse passinho aí, ele... Criou pensando em acabar com o outro. Gente, eu gostei muito do videoclipe. E vamos lá para as partes que eu sei que vocês gostam. Que é das minhas teoria. A minha teoria é que... Como eles são muitas pessoas, cada um deles tem uma arte dentro deles que eles se expressaram, entendeu? E a forma de expressão deles. Um foi em festa. Outro foi um dinossauro. Outro foi um coelho na lua. Vai entender, né? Então eles querem mostrar, acho que pro mundo, essa arte de dentro deles, entendeu? Isso é o que eu passei. Isso é a arte pra eles criarem a coisa no olhado. Então, eu sou um artista. Você é um artista também. Nós criamos coisas sem sentido na vida. Quem nunca tá lá na escola e começa a dar por nada, imaginando? E nada. Isso é arte. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like pra me ajudar aqui no meu canal, beleza? Se inscreve, ativa o sino da notificação pra não perder mais nenhum vídeo. Entendeu? Pra não perder nenhum vídeo. E comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Qual foi a sua parte mais legal que você achou. Um beijo. Fica com Deus. E adiós, mi amigos. Tchau, my baby. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri